E os órgãos como o CRAS, o Cadastro Único e a Criança Feliz, já estão atendendo no novo prédio ali da Avenida Jamari, que foi reformado. Aqui do meu lado está a Isabel Felizado, ela é coordenadora do CRAS e vai passar mais detalhes sobre esse novo atendimento realizado ali na Avenida Jamari. Vocês estavam no prédio antigo ali na Renascer, devido a reforma desse prédio da Avenida Jamari, e a partir dessa segunda-feira o atendimento retorna para a Avenida Jamari, né? Sim, na Renascer era provisório, uma vez que o prédio mesmo do CRAS, Cadastro Único e Criança Feliz, estava em reforma. Agora retornamos e esses três departamentos estão atendendo na Avenida Jamari, no antigo prédio, né? Ou seja, no prédio do CRAS mesmo. O prédio foi reformado e os atendimentos começam lá a partir de que horas? O prédio está totalmente reformado e nós começamos a atender todos os dias a partir das 7h30 da manhã. A partir de hoje, dia 8, segunda-feira, os atendimentos serão todos lá. CRAS, Cadastro Único e Criança Feliz. A gente pode ver nas imagens, né? Um prédio que foi totalmente novo, né? Climatizado, com o cassamento que foi realizado ali, mas alguns outros atendimentos ainda não estão funcionando lá, né? Porque ainda tem outra parte que ainda está em reforma, né? É porque a Sendes, ela é todo no mesmo local, porém em prédios, né? São quatro prédios na mesma localidade. E aí, a princípio, entregaram o do CRAS, né? Que é o Cadastro Único, o CRAS e Criança Feliz. E eu acredito que nos próximos dias, todo o restante estará lá com a gente. Então, as pessoas que precisam desses atendimentos não precisam mais ir até a Renascer. Pode voltar e se deslocar até a Avenida Jamari, né? Sim, os nossos atendimentos podem nos procurar lá na Avenida Jamari, a partir das 7h30, de segunda a sexta. Estamos à disposição para atendê-los. Quais são os principais atendimentos realizados lá? A porta de entrada, que é o Cadastro Único e o CRAS, né? O Cadastro Único é que faz o cadastro para a Bolsa Família, para o Vale Gás, baixa renda e o CRAS com todos os atendimentos. Criança Feliz é que atende criança de 0 a 3 anos. O Criança Feliz ele atende mais com visita domiciliares, mas também tem atendimento presencial. Então, Isabel, para finalizar, o pessoal agora que for precisar dos atendimentos pode procurar o prédio da Avenida Jamari, né? Sim, todas as pessoas que precisar do atendimento, do Cadastro Único, o CRAS e Criança Feliz procurar na Avenida Jamari, lá na Sendes. E o CRAS também passa a atender agora em novo endereço, aqui na Alameda Bentivy 3118. Aqui do meu lado está a Marlí Fograça, que é técnica de referência do CRAS. O CRAS passa a atender a partir dessa segunda-feira aqui desse novo endereço, né? Então, o pessoal que procurava também lá na Renda C pode procurar o CRAS aqui agora nesse novo prédio, né? Sim, o CRAS agora está em novo prédio, né? Aqui no Setor 2. E a gente pede que todo o nosso público nos procure aqui neste novo endereço. A Secretaria, ela está voltando lá para a Avenida Jamari, mas o CRAS, ele está num prédio hoje próprio, né? Qual que é os principais atendimentos do CRAS? Então, nós temos, o nosso principal atendimento são as mulheres, né? Vítimas de violência. E todo o encaminhamento da rede, né? De média complexidade, nós atendemos aqui. A população idosa, a população em situação de rua e as famílias acompanhadas pelo PAEF. São todas atendidas aqui. E a gente sabe que um prédio desse traz uma segurança melhor, principalmente para as mulheres vítimas de violência. Sim, hoje nós temos o nosso espaço, né? Cada técnico tem a sua sala, né? Para que a escuta seja melhor realizada, né? Qualificada. E para que também o nosso público se sinta mais seguro no momento do seu atendimento. Mali, a gente percebe que essa semana ainda é uma semana de adequação. O prédio ainda está sendo finalizado ali as últimas partes. Então, a população precisa ter só um pouquinho mais de paciência. Mas os atendimentos já estão acontecendo aqui, né? Sim, nós temos o nosso WhatsApp, né? Do qual eles têm o contato conosco. E toda a nossa agenda, ela foi revista. E normalmente nós estamos atendendo a nossa agenda. Embora nós estejamos com essa organização, né? Que é a mudança, então tem todo um transtorno. Mas todos os atendimentos já foram redicionados, né? Para a data correta. E os demais que ainda não estão sendo acompanhados, que poderão acompanhar e ser no CREAS. O horário de atendimento do CREAS? É até 16 horas, né? Das 7h30 às 16 horas o nosso atendimento. Então, o pessoal não precisa mais procurar lá na Renascer, né? Já pode procurar aqui a partir dessa segunda-feira, né? Não, nenhum dos que estão agendados e nem aqueles que estarão com novos atendimentos e agendamentos poderão comparecer aqui ou então pelo nosso atendimento do WhatsApp. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí